Olhem só, a menor praça do mundo aqui de Rolândia, ela tem uma finalidade. Olha ali o rapaz, fazendo um lanche ali, na mesinha, com cadeirinha. Olhem só, isso em Rolândia, norte do Paraná. Aí garoto, não olha pra cá, não olha, você não quer. E daí, tá legal aí? Tá bom o lanche aí? Tá bom. Ele não quer que filme a imagem dele. E olhem só, nesse sábado, lua cheia. Aqui, em Rolândia, norte do Paraná. E aí E aí E aí E aí E aí